E os deputados retomam os trabalhos na Assembleia Legislativa de Roraima nesta terça-feira, dia 2 de agosto, após o recesso parlamentar do meio do ano. Por conta do período eleitoral, as sessões ordinárias serão realizadas uma vez por semana. A partir do dia 2 de agosto, os parlamentares e comissões voltam a deliberar matérias na Assembleia Legislativa. Entre as pautas que devem ser analisadas pelos deputados está a Lei Orçamentária Anual, que define os gastos do Governo do Estado para 2023. No segundo semestre nós aguardamos o envio pelo Executivo da Lei Orçamentária Anual, que normalmente chega em meados de setembro. E o trâmite vai ocorrer normalmente. Chegando ele vai ir para as comissões, que será analisado. E a previsão é que ela seja aprovada até o final do ano, por volta de 22 de dezembro, que é onde termina a sessão legislativa ordinária deste ano. Nesse segundo semestre, devido ao período eleitoral, as sessões serão realizadas sempre às terças-feiras. A primeira sessão ordinária já está marcada para o dia 2 de agosto, que é uma terça-feira. Foi aprovado um ato da mesa diretora, uma parceria ali entre o presidente e os demais membros da casa. E ficou acertado de que as sessões ordinárias seriam às terças-feiras, das 9h até 1h da tarde. Porque regimentalmente, a princípio, são terças, quartas e quintas. Mas em razão da reta final da campanha eleitoral, como muitos deputados vão estar fora trabalhando na eleição, foi acordado que seria feito agora às terças-feiras. Durante o recesso parlamentar, uma comissão de representação foi formada para atender demandas do Poder Legislativo. As atividades administrativas na sede do Poder Legislativo e dos programas permanentes também foram mantidas. As sessões serão transmitidas pela TV Assembleia, canal 57.3 e rádio Assembleia 98.3 FM, a partir de 9h da manhã.